O cabra safado deste, tu é do Itarema, tá entendendo? O que é que tu quer com política na montada, rapaz? Mas tu quer, eu te digo a verdade, eu não tenho o que esconder não, tu vai lá no Paulo César e pergunta quando ele me ofereceu 100 mil pra mim votar no candidato dele, a presidente da Câmara, pergunta se eu aceitei, aí tu sabe se eu sou o que tu tá pensando, seu vagabundo.